Olá, boa noite. Boa noite, sejam todos muito bem-vindos a esta no ar mais uma edição do JR23. Para você que nos dá o privilégio da sua companhia de todas as noites aqui na TV Franca, no canal 23 e simultaneamente também em nossas redes sociais. Muito obrigado pela sua companhia a primeira sexta-feira do ano e, é claro, com muitas informações para você que nos acompanha no JR23. Nós vamos falar sobre anúncios da internet, os golpes estão aí. E não são somente aqueles que as pessoas pedem dinheiro. Uma pesquisa aponta que 30% do que é anunciado, até mesmo em produtos, são falsos. Ou seja, são golpes, você tem que ficar atento. Isso vale para geladeira, para fogão, para qualquer tipo de produto. Então, de cada 10, 3 aí é falso. Você tem que tomar muito cuidado para não ficar no prejuízo. Nós vamos falar sobre isso no programa de hoje. Outros temas também vão ser, é claro, destaques aqui no JR23. A molecada está de férias, os pais, muitas vezes, alguns estão em casa, outros não, né? Já voltaram à rotina. Mas é exatamente nessa época do ano que aumentam os acidentes domésticos com crianças. Tem casos de afogamentos, tem casos de crianças que ficam trancadas em alguns cômodos, queimaduras, só para você ter uma ideia. O número divulgado no estado de São Paulo, no ano passado, né? Teve um crescimento de 84,5% de acidentes domésticos com crianças durante o período de férias. E no Mundo da Bola, a Associação Atlética Francana já vai se preparando agora também para os jogos que restam do campeonato ou da Copinha. A Francana está jogando hoje e é claro que a gente vai falar sobre isso também no JR23. E a Francana encerra essa primeira fase da Copinha contra a equipe do Botafogo. Na próxima segunda-feira, a Francana, então, portanto, encerra a sua primeira fase da Copinha. Tudo isso e muito mais, você fica ligado aqui no JR23, porque está na boca do povo, está na palma da mão. Você vem com a gente. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas para o Estado e para o país Tem qualidade de vida e é mais segura para se viver Essa é a nossa Franca E aí Se inscreva no canal O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. Pois é, já estamos de volta aqui com o Jataí 23. E se você faz compras pela internet, tem que tomar bastante cuidado. Sabe por quê? Existem golpes que estão aí de todas as formas. E não é só aquele tipo de golpe já conhecido que eles mandam pedindo aí o Pix. Muitos produtos, as pessoas compram as coisas pela rede mundial de computadores. Mas um dado realmente chama a atenção. De cada 10, 3 produtos anunciados são golpes. Ou seja, a pessoa tem aí 30% de chance de ser enganada. É uma situação realmente muito complicada e as pessoas têm que tomar muito cuidado ao fazer aí a escolha. Sempre comprar em plataformas que você sabe que tem credibilidade. Para evitar o transtorno e principalmente o prejuízo. Tem a reportagem completa? Joga na tela, vamos ver. A Valkyria foi uma vítima de golpe na internet. Ela clicou num link publicitário em uma rede social que parecia uma notícia. E prometia acesso a mais de 3 mil reais de uma conta bancária inativa por meio do CPF. Ela foi direcionada para uma conversa de WhatsApp e fez um Pix de 47 reais na esperança de receber o dinheiro. A propaganda usava de forma ilegal a logomarca do governo federal e a imagem de um conhecido apresentador de TV. Eu entrei, juro, porque eu vi a propaganda dele. Enganada ou não, era a presença dele lá. Os anúncios publicitários criminosos chegam a representar 30% do total veiculado na internet. Isso significa que de cada 10 anúncios que aparecem na nossa tela, 3 podem ser tentativas de golpe. Segundo pesquisa feita pelo NetLab da Universidade Federal do Rio de Janeiro, dos mais de 16 bilhões de reais movimentados em campanhas digitais de Martin no país no primeiro semestre do ano passado, os anúncios criminosos poderiam ter representado 1 bilhão e 600 milhões de reais. Para o coordenador do estudo, faltam transparência e responsabilização das plataformas onde os anúncios são veiculados. A gente vê que cada vez mais as plataformas estão querendo veicular mais anúncios, né? Mas o sistema que elas têm interno para poder evitar crimes envolvendo esses anúncios é muito falho, né? E a transparência que elas oferecem para que outras organizações, para que o poder público, inclusive, e as pessoas de cidadão comum também, verifiquem a possibilidade ali, façam uma auditoria desses problemas, é menor ainda e em muitas dessas empresas é inexistente. O diretor do Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor do Ministério da Justiça diz que o Código de Defesa do Consumidor ainda precisa ser atualizado para o ambiente digital. Enquanto isso, o consumidor pode checar a origem das informações e fazer contato por meio de canais oficiais. Na medida que esses golpes vão sendo aperfeiçoados, o consumidor tem que ter muita cautela, né? Cautela e atenção é o principal ponto, é a principal dica. E em qualquer dúvida que o consumidor tenha, faça contato com o fornecedor diretamente. Não pelo link, não pela informação que está sendo passada aí. É, tem que tomar todo cuidado, né? E até pensando nisso, foi lançado um outro aplicativo que garante segurança ao celular. Essa plataforma foi lançada recentemente e já tem mais de um milhão de usuários. Vamos entender como funciona. Mais de um milhão de brasileiros já realizaram o cadastro. O Projeto Celular Seguro recebeu desde o dia 19 de dezembro, em pouco mais de 10 dias aí, 7 mil denúncias de furtos ou roubos de aparelhos celulares. A ferramenta bloqueia esses aparelhos celulares, inclusive os aplicativos que estão neles contidos. E tudo isso com apenas um clique. Para ter acesso a essa ferramenta, é preciso entrar no site Celular Seguro ou baixar o aplicativo que já está disponível para iOS e também Android e fazer lá um login de cadastro ou usar, inclusive, o gov.br. Lá você deve indicar qual a marca, o modelo do seu celular e também cadastrar um número. Uma pessoa pode cadastrar dois aparelhos celulares de apenas uma vez. Mas isso desde que esses aparelhos estejam cadastrados no mesmo celular. Lembrando que essa ferramenta é gratuita. E um dos recursos mais utilizados recentemente através do telefone são os pagamentos do PIX. Só para se ter uma ideia, são mais de 15 trilhões. Não dá nem para imaginar tanto zero, né? Quanto dinheiro movimentou a ferramenta. Veja só. O PIX já é mais usado do que dinheiro no Brasil. Com quase 160 milhões de usuários cadastrados entre pessoas físicas e jurídicas, a modalidade quebrou o recorde de transações diárias por quatro vezes em 2023. A novidade este ano fica por conta do PIX automático, que tem como público-alvo as empresas. Com ele vai ser possível programar pagamentos que são feitos de forma recorrente, como se fosse um débito automático, mas sem a burocracia e as tarifas que incidem nesse sistema. O PIX automático só deve ser lançado em outubro deste ano. Sete horas e onze minutos. O JA23 vai para um rápido intervalo. E no próximo bloco vamos falar sobre as mudanças para quem pretende aposentar. Você está aí de olho na sua aposentadoria? Fique ligado porque tem alteração que já vale a partir deste ano. Basta olhar para o lado, ao longe ou no horizonte Para ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa Franca De tão grande construiu seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência muito além da região Retomou indústria, saúde e educação Olhou para o lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer duzentos anos de idade Essa é a nossa Franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, pro Estado e pro país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa Franca Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Ano novo, vida nova e se você pretende se aposentar, as regras também mudar A funcionária pública Fernanda Lima não vê a hora de trocar o computador do trabalho pelas praias do Nordeste Isso porque em 2024, após 37 anos de serviço público Ela completa 57 anos de idade e já pode se aposentar Estou com um coração assim bem ansioso, bem feliz por poder me aposentar Claro que eu vou sentir falta, como você falou, são quase 40 anos aqui de convivência No mesmo ambiente, com o mesmo colega, porque eu sempre trabalhei no mesmo órgão E eu vou sentir falta aqui da convivência e tudo, mas é uma coisa que eu quero muito me aposentar Somando a idade da Fernanda com o tempo de contribuição São 94 pontos, um pouco mais que os 91 que passam a ser exigidos neste ano Para as mulheres solicitarem a aposentadoria por essa modalidade Com a reforma da Previdência aprovada em 2019, foi criada uma regra de transição Que é atualizada todos os anos até 2035 Para os homens, este ano serão necessários 101 pontos Com o mínimo de 35 anos de INSS A gente tem dois critérios que serão alterados Que é o critério de aposentadoria por tempo de contribuição proporcional Ele é proporcional por quê? Porque a cada ano acresce seis meses na idade Tanto do homem quanto da mulher para alcançar a aposentadoria A recomendação para quem está próximo de se aposentar É buscar a orientação de um especialista Fazer um planejamento previdenciário muito claro De quando vai se aposentar Qual será a regra aplicável Para que o cidadão possa, e a cidadã possa Encontrar na sua aposentadoria a melhor regra O melhor cálculo E aí alcançar o melhor benefício A verdade é uma só A cada dia que passa Fica mais difícil das pessoas se aposentarem Conheço muitas pessoas, inclusive Que se pudessem Se pudessem, nem sequer contribuiriam Para a Previdência Social Muitas aplicariam esse dinheiro Em outras formas de rendimento Mas isso não é possível Porque o desconto já vem lá Na sua folha de pagamento Mas a cada dia fica mais complicado Mais difícil Para se aposentar Por isso que essas mudanças As informações são sempre muito importantes E atenção agora para você Papai, mamãe, férias escolares Criançada está em casa E haja fôlego Para tanta energia dos pequenos Mas é exatamente nessa época do ano Que infelizmente também aumentam Os acidentes domésticos Só para se ter uma ideia Aqui no estado de São Paulo Os números divulgados essa semana Apontam que houve um aumento De 84,5% Dos acidentes domésticos Com crianças No ano passado E é claro que para isso Não acontece esse ano Todo cuidado é pouco Férias escolares é sinônimo De diversão Mas os pais ou responsáveis Precisam ficar atentos Para evitar os temidos acidentes domésticos Todos os ambientes domésticos Eles apresentam algum tipo de risco Para a criança Além dos cuidados nos ambientes Dentro de casa O major do corpo de bombeiros Afirma que é preciso atenção Também nas áreas comuns Dos condomínios As crianças não devem andar De elevador sozinhas Piscinas de condomínio também As piscinas devem ter barreiras físicas Que as crianças acessem aquele local E os playgrounds Devem ter uma inspeção ali Para evitar pontas de prego Pontas de parafuso Objetos cortantes Lâminas cortantes E deve ter também Indicação de faixa etária de uso Os afogamentos São o segundo maior tipo de acidentes Com mortes de crianças Entre 1 e 4 anos de idade Só perdem para os acidentes de trânsito Segundo os bombeiros A quantidade desse tipo de ocorrência Aumenta consideravelmente Neste período de férias A gente sempre fica de olho Quando tem piscina A gente fica olhando Não deixa ir sozinha Questão também da cozinha Faca Então sempre a gente está junto Ou eu ou a minha filha Mais velha ajuda a cuidar De acordo com os bombeiros Sufocamento, queimaduras e quedas São os tipos de acidentes domésticos Mais comuns Os ambientes que acontecem Mais ocorrências graves São na cozinha Área de serviço E banheiros Em caso de acidentes A recomendação É que os pais Mantenham a calma E acionem imediatamente Os bombeiros Pelo 193 Ou SAMU No número 192 As crianças estão em férias E ao escolar E ao escolar A gente chega na escola E ao escolar E ao escolar E ao escolar E ao escolar coletivo e os materiais que não foram utilizados durante o ano letivo. Cobrou algum dos itens, vá na escola, peça, exija que é direito seu saber como será utilizado aquele item. Outro detalhe em relação a materiais escolares é que aqueles materiais escolares não utilizados durante o ano letivo, eles não ficam na escola. Eles devem ser devolvidos aos pais. Então, acabar com aquele negócio que a gente encontra em algumas instituições, de que não pode aproveitar o material, isso é uma prática abusiva. Então, procurando estar de olho também nisso daí. E no próximo bloco, as informações do Mundo da Bola, pra você que nos acompanha no JR23. Basta olhar pro lado, ao longe ou no horizonte Pra ver e sentir que Franca cresceu um monte De tão importante Virou locomotiva Mas hoje corre mais ligeira ainda Essa é a nossa franca De tão grande construiu Seus próprios trilhos Brasil adentro É hoje referência Muito além da região Retomou indústria Saúde e educação Olhou pro lado Viu como evoluiu De tanta inovação Modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas pro Estado e pro país Tem qualidade de vida E é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca E é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca E é mais segura pra se viver Número Que a gente E é mais segura pra se viver E é mais segura pra se viver E é mais segura pra se viver Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Existe uma alternativa para cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades. Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa. Afinal, você é sócio, é dono dela. Aqui no Cicred o resultado fica na economia local, ajudando a desenvolver você e toda a sua região. Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor. E agora as informações do Mundo da Bola para você que nos acompanha aqui no JAI 23. Para finalizar a edição do programa de hoje, Francana está em campo, mas também já está pensando no último jogo que encerra essa primeira fase da Copinha. Associação Atlética Francana, inclusive, vem se preparando para o jogo decisivo. O jogo decisivo será na segunda-feira, às 18h30, diante do Botafogo pela Copinha. E essa partida marca o encerramento dessa primeira fase da competição. Lembrando que é uma competição muito difícil, uma competição que revela os talentos de base para o futebol brasileiro. E os dois primeiros colocados do grupo avançam para a fase seguinte. E Franca continua como sendo uma das sedes da competição. Jogos sendo realizados no estádio municipal José Lancha Filho. Boa sorte à nossa querida veterana e, é claro, representando a cidade na competição. Falando em esporte, o Sesi Franca Basquetebol tem um compromisso. Daqui a cinco minutinhos, daqui a alguns minutinhos, já entra em quadra em mais uma partida pelo NBB. A equipe do Sesi Franca faz o duelo contra o Unifacisa, às 7h30, pelo NBB. A equipe vem de vitória difícil contra o Basquete Cearense e busca um triunfo fora de casa. E o torcedor vai ficar com saudade da equipe. Isso porque a maratona de jogos fora continua na semana que vem, quando o time enfrenta o São Paulo na segunda-feira e, na quarta-feira, dia 10, encara o Paulistão. São quatro partidas fora de casa e o reencontro com o torcedor no poliesportivo só vai acontecer no dia 14, quando os francanos enfrentam a Unifacisa. E, no dia 16, o duelo será contra o Basquete Cearense e jogos esses que vão acontecer aí, sim, no ginásio poliesportivo. Quatro jogos fora que a equipe francana faz aí pelo NBB e, depois, retorna à sua casa, né, o templo do basquetebol. Um grande abraço para você, final de JR23. Voltaremos na segunda-feira, ao vivo, para você, às 7h da noite, porque está na boca do povo, está na palma da mão. Um excelente primeiro final de semana de 2024. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Boa indústria, saúde e educação Olhou pro lado, viu como evoluiu De tanta inovação, modernidade Está prestes a fazer 200 anos de idade Essa é a nossa franca Hoje é desenvolvida e cheia de tecnologia Em áreas estratégicas, o Estado e o país Tem qualidade de vida e é mais segura pra se viver Essa é a nossa franca O conteúdo mais completo de Franca e região www.portaldefranca.com.br Sabia que existe uma alternativa pra cuidar da sua vida financeira de um jeito diferente? No Cicred, você tem uma conta completa, taxas mais justas e soluções financeiras ideais para as suas necessidades Saiba que aqui você participa da distribuição dos resultados e das decisões da sua cooperativa Afinal, você é sócio, é dono dela Aqui no Cicred, o resultado fica na economia local Ajudando a desenvolver você e toda a sua região Abra sua conta no Cicred, onde o dinheiro rende um mundo melhor Música 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 Obrigado.